Oi tia, parabéns pra você, muitos anos de vida, infelizmente a gente não pode estar aí na sua festinha, mas a gente está aqui mandando um abração. Oi tia, parabéns, tudo de bom, aproveite muito a família aí e até a próxima, daqui a pouco tomo uma coca de novo. E quando quiser a gente está te esperando aqui em casa também, nossa casinha aqui. Beijo tia, abraço aí. Tchau. Oi Lisete, parabéns, tudo de bom, felicidades, olha aí o que eu escolhi pra ficar do meu lado, do seu lado hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus, que ele te ilumine, te proteja sempre, esteja sempre do seu lado, igual do meu lado está neste momento. Beijos. Oi Lisete, boa noite, tudo bem? Feliz aniversário, Deus te abençoe, dê muitos anos de vida e saúde pra você, que Deus ilumine muito sua vida e seus caminhos, tá? Deus te abençoe, cada dia mais. E feliz aniversário de novo. O seu irmão está tomando banho e te mandou um feliz aniversário também, tá? Beijo, boa noite a todos. Lisete, quero te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz pra você e toda a sua família e agradecer pelas orações que você faz pela gente, você sempre intercedendo, tá? Que Deus esteja sempre contigo e saiba que eu te amo muito, viu? Parabéns, felicidades no dia de hoje. Parabéns, felicidade, saúde. Obrigado por tudo. Jamais eu vou esquecer o que você fez pra mim e faz. Muito obrigada. Um beijo, te amo. Parabéns, Lisete, pessoa maravilhosa, uma cunhada de Deus, uma mãe maravilhosa, esposa, não tem que falar, uma avó maravilhosa. Um beijo no coração, cunhada. Parabéns, Lisete, parabéns, Lisete, que Deus te abençoe hoje sempre, muita saúde aí, muitas alegrias aí pra você. Parabéns, 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 felicidade, beijo. Pensei aqui, mãe, parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom, parabéns, 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 parabéns. Muitos anos de vida, eu sempre repito todo ano a mesma frase, se um descuido Deus te deixasse você, meu pai, eternamente, né? Então que Deus te ilumine, abençoe, muito obrigado por tudo que você faz por nós. E é só, Grona, tudo bom? Feliz aniversário, muitos anos de vida, você aí é uma segunda mãe aí que sempre tá aí ajudando a gente, eu aí, tá bom? Muito obrigado mesmo que possa repetir por muito tempo esse aniversário teu aí. Faltou o chopp, hein? Quero o chopp, hein? Abraço! Beijo, mãe, te amo. Parabéns, Lisete. Lisete, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, que Deus te abençoe. Parabéns, irmã, que Deus abençoe você e continue sempre firme na fé, que sempre estejam sempre unidos à família. Muitas felicidades. Beijos. Beijos, amém. Eu sou especial, você sabe disso, Lívia. Nossa, como que uma pessoa é boa. Olha aqui! Se eu olhar na câmera, eu tenho que falar. Trazendo investimento mesmo.